Olha aqui o meu bebezão novo, todo tempo eu esperei por isso, sério, agora eu tenho o meu próprio carregador de casa, dentro de casa ainda, é só desenrolar aqui ó, aperta o botãozinho, só coloca velho, tá carregando, eu não tô crendo nisso, que maravilha, demora um pouquinho pra carregar, mas é muito melhor do que a minha tomada normal. Tô muito feliz que agora eu tenho o carregador do meu carro em casa, antigamente na tomada normal demorava em torno de 28 horas pra carregar o carro completo, agora demora 4, então tipo, tá muito melhor do que antes, sério. Pra vocês terem noção, eu posso sim carregar no posto de gasolina, quando eu carrego naquele posto de gasolina, que é aquele supercharger, sabe, ele carrega em 40 minutos, é muito rápido, porém é muito longe de casa, então só de eu ir lá carregar e voltar pra casa, já acaba tipo umas 30 milhas do carro, ou 40, mais ou menos assim. Mas hoje eu não tô aqui pra falar de Tesla, eu tô aqui pra falar de coisa nova, não que o Tesla não seja novo, tá, o Tesla é novinho também, só que eu tô pra falar aqui de coisa mais nova ainda, velho. Ontem de ontem, a Apple anunciou o novo iPhone, o iPhone 11. Meu Deus do céu, eu quero muito esse iPhone. Todo mundo se reuniu pra assistir a live oficial da Apple, pra ver como seria o novo iPhone. Foi massa, foi massa. Então, todo mundo da família pode cumprir em encontrar jogos que eles amam no Apple Arcade. Oh, mandaram um récord, né, irmão? Vai ter Zelda na parada? Caraca! Isso não pode ficar aqui em casa. Realmente, não pode. Esse negócio aqui, gente, vicia. Se deixar aqui, os caras comem toda hora. Isso é verdade. O Tiff é o mais viciado disso aqui. Eu tô ficando agora. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Por que que eu não como um brócolis? Tem brócolis aí. Eu como brócolis, em vez de comer cereal. O brócolis você tem que preparar, tem que descongelar. Não é que você vai, bota assim e já é, já come. Praticidade, você vai dizer que não é. Vai mal. Você não tinha visto? Eu não tinha visto, não. Tava aí quando a gente chegou? Tava. Eu não vi. Bonitão, velho. Olha lá, ele fazendo, carregando, ó. Ele faz umas luzinhas aqui que tá dizendo que tá carregando, ó. O cara instalou, ó, um fiozão pra lá pra trás. Só que ele mexeu aqui e percebeu que tá com alguns bichos. Então a gente vai ter que comprar estante, na verdade. Estante, isso é bom. Porque daí a gente começa em prateleirar as coisas, não fica no chão. E ocupa menos espaço. Isso é bacana. Dá pra fazer aqui e ainda tem espaço pra você lá botar o carro aqui. O sonho de qualquer ser humano. Acordar de manhã e ter o tanque do carro cheio. Maravês. Ótima aquisição. Caraca, o valor do high-tech. E aí? Nossa, fica saindo a luzinha ali. Caraca. Parece o negócio ali, é de lixo, meu irmão. Ah, mas o que eu quero mesmo é isso aqui. Isso, high-tech. Isso aqui? Alguém já andou? Eu tô ligado que vocês abriram, né? Eu abri, mas eu vi que tava carregando, eu fiquei com medo de acabar a bateria. Aí eu não mexi, não. Vamos aí, só aqui. Vamos aí. Só soltar. Posso soltar? O tipo já sabe, ó. Foi, já descobri quem que abriu a caixa. Ah, mas não. Ah, vamos lá. Aí, foi. Hum, show. Caraca, da hora. Eu fiquei fazendo isso, ó. É rápido. O negócio é rápido. Dá pra usar e é rápido. Nossa, o cara já vai rápido. O Tiff, pra mim, ele é muito dos caras que ficavam na orla da praia andando de patins, que era mó tímido com as garotas, mas era um cara legal. Nyaum. Olha o jeitinho dele. Ué? Ficadão de patins, sapatins de pique ao estar. É um carinha legalzinho. Ele é um cara legal, cara legal. É um cara legal. Fica aí, fica aí. Aí, fazendo manobra. Temos aqui mais um instrumento. Ou melhor dizendo, mais um... Mais um o quê? Veículo. Veículo, exatamente. Mais um veículo aqui pra gente andar, se locomover. Eu acho que dá pra ir pro mercado com isso aqui. Dá, dá fácil. Dá pra colocar essa colinha aqui, ó. Guerra. E acho que vai ser menos cansativo do que com a bicicleta elétrica, porque aí você dá um passo só e ele vai embora. Sim, ele tem esse negocinho aqui, gente, que acelera. E aqui tem um freio que é disco. Então, tipo, é muito bom. E aqui você vê a velocidade e a bateria dele. Eu achei top. E o mais legal é que você consegue desmontar, botar na mochila e... Não, na mochila eu acho que não cabe. É uma baita que uma mochila. Não, mochila é essa, rapaz. Bonitinho, ó. Tem até pezinho. Então, você pode deixar lá fora, buscar seu geladinho e depois... Fica aí. Pode colocar pro lado contrário, né? Mas, tirando isso, tá bom. Isso aí é um baita presente pro filho um dia das crianças que tá chegando. Eita. Aí, ó. Obrigado, meu pezinho. Não, não. Você dá pro seu filho. Ah, vou dar pro meu filho? Não, esse. Compre um pra ele. Tô falando sério, pô. Tô falando de uma mochinha. Ah, você tá bem? Você tá bem? Ah, é. Ah, outra coisa. O que importa é a chila. O Rael anda batendo o pé mesmo. É... É a preguiça, é a preguiça. Não. Não, não, não. Pera aí, tem que fazer assim, ó. Pessoas normais andando. Vai lá, Chris, bro. Rael barra preguiça andando. Eu não mando assim, não. Não, não. Você não vê? Exatamente. Eu não mando assim. Você tá certo, você manda assim. Tinha que fazer assim, um pouquinho mais. Pera aí. Aqui, vamos pra cá, assim, ó. Cabeça pra cá. Aí, vai. Tá já colou, né? Na moral, vou pegar meu negócio lá, corrigir minha postura, vou começando assim, igual pombo. Ele comprou um negócio pra corrigir a postura, eu vi ele usando uma vez. Não, eu usei quatro vezes. Caramba, faz quantos meses você comprou? Tem um mês. Um mês tem quatro dias só, gente. Tem essa parte também, essa parte que eu treinei, essa encenação aqui, essa. Ele senta assim? Sim. Não, segurado assim. Rael, senta no chão. Não, não. Sem relar a mão. Sem relar a mão? Calma, não, não, não. Fica aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. A tática é... Levantar... O que é isso? Levantar... Levantar suas mãos agora. Não, sem fazer movimentos. Levanta, tipo... Como assim? Assim, ó. Cê, Edu? Hã. Levantou? Isso aqui não. Não dá. É muito peso, Edu. São 100 quilos. Só 100? Só 100. 101, 102 aí. Acabei de comer, tá ligado? Vou bater um pratão de crucíço, Chris aí. Meu Deus, 130. Deu! Viu o pé! Você sabe? 105, Rael. Isso aí botou o pé, cê viu, né? Eu botava longe. Botou de longe. Tipo, o Rael, quando ele vai levantar, ele coloca o joelho assim, ó. Eu não consigo levantar assim. Tipo... Tenta levantar assim, Tiff. Não, tenta levantar agora que ele tá levantando. Tiff, senta. Coloca agora as pernas assim, ó. Assim? É. Pior que eu levantava assim. Não, não, não. Você tá levantando com outro joelho. Ele levanta com outro. Senta pra não ver, Rael. A gente já fez um vídeo disso. Sem relar a mão. Ah... Nossa, ele dá um... Pra eu sentar, eu tenho que colocar o pé aqui, assim, ó. Pra eu levantar. Eu não tenho força na direita, eu sou quem eu. Quando eu fazia judô, eu tinha que levantar assim, ó. Colocava aqui, pegou assim, aí você levanta pra cá. Ah... O jeito certo e correto, né? Desportista, atleta. Ai! Não dá. Pra levantar com o Rael. Com o joelho, não. Mas voltando ao assunto, você está ligado que a Apple lançou o iPhone novo. Eu queria saber, assim. Depois de ver a live, depois de ver tudo que o iPhone tem, eu queria só perguntar uma coisa. Você vai comprar o iPhone novo? Ou melhor dizendo, o iPhone 11? O iPhone 11? Assim, se eu tiver a oportunidade de vender o meu, eu compro. Porque é o mesmo valor. Aí eu vendo o meu e compro o novo. Não, não vai ser mais o mesmo valor. É, vai ser um pouco mais barato. O seu vai cair, filho. Vamos supor que o meu caia, assim, uns 300, 400 dólares. Você ainda compra outro? Resumindo, se você tivesse com o dinheiro na mão, você compraria ou não compraria? Compraria. Compraria. Não, é muito louco, você viu, velho. Mas você não vai comprar? Não vou. Mas eu compraria. Mas não vou. Ou vai? Ou não, não. Ou vou, não vou. Você, meu querido amigo, o cara que adorava Android, que era fanzazo de Android, que só tinha Android, que dava mil e uma desculpas pra ter o Android. Você, você quer o iPhone novo? Sim. E você vai comprar? Não sei, eu tô vendo aí, tipo, tu marquei a cirurgia pra tirar o rim amanhã. E aí eu vou tentar vender umas coisas aí. Vender umas roupas minhas. A gente vai fazer limonada lá na frente, vamos fazer vaquinha pra comprar o novo iPhone. Uma boa, uma boa, uma boa, uma boa série. É uma boa série, em busca do dinheiro do iPhone. Então não, sim ou não? Talvez o mais simples, o simples. E aí eu deixo a câmera super wide pra você tirar foto nossa. Você vai ser o cara do iPhone no rolê, que a gente pede as fotos depois. Entendi, entendi. Ou seja, não. É. E você, Tiff? É duas perguntas, né? Você vai querer comprar ou você vai comprar? Olha, eu vou querer. Agora eu vou comprar? Não vou, não. Nem me acostumei com isso aqui ainda, pô. Complicado. Vou esse ano que vem, aí nós ver. Tá a invés disso aqui e bora. É. Apesar que tem wide, ultra wide, não sei o que lá, wide. Imagina os seus easters. Nossa senhora, mano. Imagina, você vai no tubo água e você consegue fazer o easter. Tipo, wide. Certinho. A gente ainda é em peça de amigo, né? Eu não vou deixar você descer com o meu celular no tubo água. Caralho, é que a gente vê os amigos de verdade. Você deixaria? Quem deixaria? Não. É muito caro pra deixar o cara descer no tubo água. E as suas coisas que são a prova d'água nunca funcionam, Edu. Infelizmente você tem essa zica com você. Exatamente. As suas coisas a prova d'água não funcionam de verdade, não. Eu não mexo nas coisas dele. Eu não confio em nada que é a prova d'água. Eu também não. Esqueci de mostrar pra vocês, mas chegou os braços do meu monitor. Eu vou começar então a utilizar o bração, porque querendo ou não, o monitor meio que tipo, ocupa muito espaço. Já vou explicar rapidinho, mas eu tenho que terminar isso aqui que tá uma bagunça. Olha a situação. É muita coisa, véi. Vou montar isso aqui 2D. Essa aqui é a 1, né? Ô, fala pra mim. O negócio, ó, aqui ó. Fica aqui ó, bração aberto assim, 3 monitor na cara. Ô, você não quer, véi. Vamos lá então tentar montar esse negócio. Não dá não. Mas falando da novidade que eu falei pra vocês, a Apple anunciou o seu novo iPhone, o iPhone 11, finalmente. Eu estava esperando por esse momento, porque tipo, todo ano eu troco e faço vídeo aqui pra vocês, então é uma... é como se fosse uma tradição, sabe? Mas beleza, eles fizeram uma live, explicando tudo que tinha de novo, a gente assistiu e a gente tirou nossas próprias conclusões. E como eu já peguei a opinião de todo mundo aí, todo mundo queria realmente trocar de iPhone, mas não é todo mundo que vai conseguir. Basicamente, eles soltaram um trailer e eu gravei pra vocês. Basicamente isso. Foi esse trailer. Introducing iPhone 11 Pro. This new line of iPhone has been pushed to extremes like never before, ensuring that each part is worth of the name... iPhone 11 Pro. E esse é basicamente o iPhone 11. Eu confesso pra vocês que é a primeira vez que eu assisto uma live da Apple, porque agora eu consigo entender. Antigamente era muito ruim, porque eu assisti e não consegui entender, eu só tinha que ver e tentar imaginar o que ele estava falando. Mas dessa vez eu consegui entender, eu consegui assistir e consegui ver o que eles queriam passar. E os resultados são extraordinários. Vamos começar falando pela câmera, né? Que tipo, é o que mais viralizou. Todo mundo reclamou, falou que estava feio e tudo mais, porque tinha três câmeras. Mas eu achei muito top, porque cada câmera tem o seu, sabe? Seu jeitinho. A primeira câmera é a câmera normal, que todo mundo está cansado de ver. Depois a segunda câmera é um pouco mais aberta, que parece uma GoPro. E a terceira câmera é muito, muito aberta. Ou seja, toda vez que você tirar uma foto no iPhone, você vai tirar três de uma vez. Parece que vai ficar pesado? Parece que vai, mas eu acho que não, porque, sei lá, eles comprimem ali e fica tudo do mesmo tamanho. Eu não entendo muito bem. E, mano, é muito bom porque às vezes você quer tirar uma foto num lugar pequeno e não consegue. Com isso, dá pra tirar foto num lugar pequeno, dá pra fazer o que você bem entender com a sua câmera do celular. E não é só na câmera de foto. É no vídeo também. Então você consegue fazer o vídeo daquele tamanho. Eu achei o máximo, porque antigamente, como todo mundo já sabe, eu usava a GoProzinha. Essas câmeras, assim, que tem um, sabe? Um ângulo mais aberto, igual a minha aqui, ó. Eu tô abrindo o braço e consigo enxergar o meu braço na minha câmera. Então ele meio que tá tentando fazer você não ficar comprando outras câmeras. Tá tentando fazer você ficar usando só a sua câmera do celular. E é muito top isso, porque tem muito youtuber que grava somente com o celular. Eu achei o máximo. Tem um outro termo técnico, que eu acho que muita gente não conhece, que no caso é o F da lente. Quanto mais baixo o F da lente é, mais entra a luz. Ou seja, fica mais fácil pra você filmar ou tirar foto de noite. As minhas lentes são tudo 2. 2.4, 2.5, 2.8, já é perfeito. Só que sabe aquelas minhas fotos do Instagram, aquelas que fica tudo borradinho atrás? Então, é com o F1.4. O iPhone agora tem essa câmera. Eles fizeram uma demonstração do modo noturno e eu fiquei absolutamente indignado, porque agora a gente vai poder tirar foto de noite. Não só foto, mas também vídeo. A gente consegue tirar foto e fazer vídeo de noite. Isso é uma beleza. É uma beleza pra todo mundo, porque às vezes a gente tá numa festa, quer tirar uma foto e não consegue. Por quê? Porque tá de noite. Às vezes você tem que gravar alguma coisa importante e não consegue. Por quê? Tá de noite. Acabou esse problema. A Apple acabou com esse problema, não sei se vai ser tão bom assim. Só sei que na demonstração o negócio tava bom demais. E os vídeos que o celular grava é tudo em 4K a 60fps. Nem minha câmera aqui agora faz 60fps. Pra vocês terem noção de como que o negócio tá. Mas a parte que eu fiquei mais tipo, uou, eu não acredito que eles fizeram isso. Foi quando fizeram a comparação. Eles pegaram o iPhone dele, que é com shape novo A13, e colocaram o nome assim, ó. De todos os celulares que são mais fracos que o deles. Eu tenho que pegar no Google aqui agora, pra vocês terem noção. Porque eu não lembro qual que eles colocaram aqui na comparação. Mas você consegue encontrar na foto aqui as comparações. Em último lugar tá o Pixel 3, que no caso é o celular da Google. Em penúltimo lugar tá um celular chamado P30, que eu não conheço. Depois vem o Galaxy S10 Plus. Depois o iPhone XR. E aí, finalmente, em primeiro lugar, tá aqui o iPhone 11. Isso é teste. Pra eles falarem numa live dessas, que o iPhone deles é melhor do que os outros. Eles têm que provar, entendeu? Então, mano, achei muito top. Porque nos Estados Unidos não tem essa parada de... Ah, não pode falar o nome da marca. Não pode falar o nome do competidor. Não, eles falam mesmo. E ainda compararam. Falaram, ó, nosso chip é melhor ainda. Os caras tem aqui o Galaxy S10, que é um dos melhores que tem dos Androids. E mesmo assim, o nosso celular do ano passado ainda ganha dele. Em velocidade. Nossa, eu fiquei de cara. Porque, tipo, isso aí não é normal no Brasil, sabe? No Brasil, você não pode falar mal do outro. Nem de marca. Teve outras coisas também que eles anunciaram também, que é um sistema de jogos. É como se fosse um Netflix de jogos, pra ser específico. É literalmente como se fosse um Netflix, que tivesse um monte de jogos. E você paga 5 dólares por mês. E você consegue acessar qualquer jogo, baixar no seu celular e jogar. Você não vai precisar mais comprar cada joguinho. Você vai poder ter uma prateleira de jogo pra você jogar. E, tipo, é jogo bom. Jogo de alta qualidade. Tinha muita marca conhecida. Tanto que, a hora que a gente tava assistindo aqui, o pessoal até falou, nossa, senhor, Capcom! Capcom tá junto! Vai vir Tekken, vai vir aqui um monte de coisa. Vai vir... Tanto Dragon Ball, gente. Porque o bagulho ali, tinha a marca ali que fazia Dragon Ball. Então, é respeitado o negócio. Depois do negócio de games, eles lançaram o Apple TV Plus. Que também vai ser como se fosse um sistema de streaming. Tipo Netflix. Com um monte de filme exclusivo. Por 5 dólares por mês. Eu tenho que ver no Brasil quanto que vai ser o preço disso. Porque eu não faço ideia. É porque eu li que seria 10 reais, mas eu tô de cara. Tipo, eu não tô acreditando que vai ser 10 reais mesmo, porque é muito barato. É, eu não tô encontrando nada aqui agora, mas fiquei sabendo que seria 10 reais. Eu não sei se é verdade. Só sei que se for 10 reais pra você acessar um monte de filme e 10 reais pra você ter um monte de jogo, tá muito barato! Então aqui é mais caro? Aqui vai ser mais caro. Tipo, aqui é 5 dólares. Se for converter, vai dar uns 20 reais. Não, é porque, tipo assim, 5 dólares por americano que ganha 2 mil dólares por mês... Não, sim. É, a conta bate. Se for em balança de moeda. Mas é isso, gostei bastante do iPhone, veio com várias coisas diferentes. Obviamente, não vai mudar muito, né? Como eu falo pra vocês, o iPhone, quem compra iPhone novo, compra o status. O cara não vai lá e compra uma novidade, assim. Ele compra o status. E é literalmente isso mesmo. A Apple, ela faz assim, ó, se você quiser comprar, você compra. Se não quiser, não compra. E o pessoal compra mesmo. Porque da última vez que teve o iPhone X Max aqui, ficou 3 meses sem nenhum celular na loja. Não tinha. Não tinha pra comprar. Ficou 3 meses sem celular pra comprar. Porque os caras compram tudo. E é isso. Outra coisa que pediram bastante foi a bateria. Parece que aumentou 5 horas no novo celular. Você vai ter 5 horas a mais de bateria no celular. E também eles estão dando agora USB-C pra carregar o celular. Ou seja, vai carregar muito mais rápido. Eles falaram aí que tá com o sistema de carregamento, assim, um pouco mais rápido. Mas na verdade, eles mudaram o cabo. USB que o pessoal usa é o normal. Agora eles estão atualizando com USB-C. Que todo aparelho da Apple agora já tem USB-C. E é muito mais rápido. Muito, muito mesmo. Tipo assim, vamos comparar, assim, se você demorava, sei lá, uma hora pra carregar 20%. Com uma hora você carrega uns 70%. É mais ou menos isso. Eu falo isso porque eu uso faz tempo já o USB-C. Eu não consigo mais usar o USB normal. Vendo isso, vendo todas as novidades, entra a opinião, né? Será que você vai comprar? Será que eu quero? Será que eu não quero? Querer todo mundo quer, né, gente? Tem que, tipo, sobrar um dinheirinho assim pra comprar. Eu vou comprar, obviamente, porque querendo ou não, isso daqui é uma coisa que eu faço sempre com vocês. Eu sempre compro o iPhone, testo. Faço tudo que tem que fazer com o iPhone. Porque eu acho que é importante, assim, tá ligado? É meio que um conteúdo pra mim. Então sim, vou pegar o iPhone novo, vou mostrar pra vocês. Vou tentar pegar na pré-venda agora, que vai ser dia 13. Então enquanto estiver saindo esse vídeo aqui, provavelmente eu comprei ou não comprei. Eu tô esperando porque vai chegar os amigos assim na festa e vai falar Ô, tira uma foto pra mim aí, depois você me manda. O pessoal é assim, ó. Não, eu não gosto de iPhone. Odeio iPhone, mas ô, tira a foto aí pra mim. Manda aí, presta o celular pra eu tirar uma foto. Mano, bizarro, bizarro. Eu não vi essa lowlight, mas pelo que você fala... Você não viu? Não. Vem aqui, vem que eu vou te mostrar de novo. Mentira. Ou não. Quer ver? Não? Não acreditou, né? Vou aumentar o Blick. Vou aumentar o Blick no notebook por ti. Fica que ele não acreditou. Caraca, vou falar. A mulher... É a mesma foto. Só que uma com Night Mode e a outra sem. Que isso, gente? É low light essa câmera. Caraca. Vou mostrar o Night Mode aqui pro pessoal. Ó, tá o pessoal aqui. Não sei se tá conseguindo ver, ó. Mas tá o pessoal aqui sendo gravado com a câmera do celular mesmo, entendeu? E aí do nada, ó, eles ativam o Night Mode. Ativou. Mano, é de outro mundo. Não dá. Não dá, velho. Eu não tenho palavras, tipo, o negócio tava escuro, no lado ficou branco. Botar o microfone dele é profissional. Exatamente. Comprar aquele microfonezinho, aquele suportezinho que os cara vende, pronto, já era. Não precisa mais de câmera, não. Na hora da live, a moça tava falando do Night Mode. Uhum. Olha aqui. Ó, isso é uma foto. A mesma foto. Caraca, os caras tinham uma surpresa. Sim, bateram palma lá e cortou a live. É bizarro, porque aqui é a mesma foto, ó. É a mesma foto. A diferença que agora tá com o Night Mode ligado. Parece que acenderam uma lâmpada. Exato. Parece que, tipo, alguém pegou uma lanterna assim e tacou por trás, tá ligado? Falando assim, ah, essa aqui é o Night Mode, mas é fake. Não, é possível. Você não me peça pra ir na baladinha? Tira a foto com a namorada no show. Vai tá tudo claro? Show. Perfeito. Dezão. A diária. Tá, vai ter que ser bacana, hein? Vendo essa troca de opinião, o pessoal meio que falando nas redes sociais que compraria ou não compraria iPhone, eu pensei, bem, tem um jogo que combina muito com isso. Opinião. Opinião é uma coisa que, tipo, muda tudo. A gente foi fazer um vídeo de comida ontem e é a opinião que mandava, né? Porque eu não gosto de uma coisa, a outra pessoa não gosta de outra e assim vai indo. Eu tô aqui então com um joguinho chamado Eater. Esse joguinho aqui é um joguinho de escolha. O nome dele é Escolha. Aqui você vai saber se você é louco ou não é louco. É, porque tipo assim, o mundo todo vota. E aí você vai dar sua opinião. Você vai saber se o mundo concorda com você ou não concorda com você. A maioria, né? Não vota o mundo não. É, a maioria, né? Porque opinião é diferente. Não tem como. Vocês vão ver aqui que, tipo, por mais que tenha 70% e outros 26%, né? O cara que tá acontecendo aqui agora, ainda tem o 26% que gostaria do outro lado. E, ó, o pessoal tá meio desinformado aí, ó. Porque entre viver em Nova York e viver em Boston, acho que esse pessoal que votou em Nova York não conhece muito Nova York, não. Ai, eu gostaria de viver em Nova York, tá vendo? A minha opinião seria em Nova York. Ah, sim. Eu também gostaria de viver em Nova York. Nossa, imagina pegar o metrozão todos os dias, beber aquele cafezinho. Aquela muvuca todos os dias. Aquela muvuca todos os dias. Verdade, eu gosto de muvuca. É a minha vida. Vamos pro próximo aqui, vamos fazer esse joguinho junto aqui pra decidir a opinião. Porque não é só iPhone, não é só comida. Tem várias coisas que podem fazer você bugar e pensar. O que será que eu escolho? Vamos lá. Começou leve. A pergunta é, você preferiria ser um tenista olímpico ou ser um jogador de tênis de mesa olímpico? E agora? Eu não sei. Os dois é olímpico. Mas eu acho que tipo assim, se for pra pensar o que tem mais destaque, eu seria um de tênis. Normal. Porque... Sei lá, né? Sem contar também que eu ia ser mais em forma, né? Sim. Tipo, tênis é aquele de rede lá. Você faz mais movimento, corre mais. Eu ia ser saradão, né? Verdade, verdade. Eu vou no tenista também. E você, Raul? É, eu vou no tenista também porque eu sou péssimo em tênis de mesa. No outro, talvez eu teria mais chance. Porque eu emagrecer e dava pra correr um pouco mais, né? Tem esse detalhe, né? Mas vamos ver o que o povo acha. Vamos ver se a gente tá louco ou não tá louco. Nossa. Nossa. 60% concorda com a gente. Ou seja, 800 mil pessoas concordam com a gente. Caramba, muita gente. A gente não tá tão louco assim. Eu acho que... É que tênis de mesa você joga tipo com sua amiga em casa, né? Você não joga tipo olimpicamente assim, sabe? Eu não sei. Talvez jogue, mas é mais comum. Eu acho que o outro ali é mais difícil, então... É aquele status assim, sabe? Tipo, uou, sei fazer algo que você não sabe. Em uma situação de sobrevivência infeliz, você preferiria estar nadando com tubarões ou estar nadando com jacarés? Eu preferia tubarões. Eu também preferia tubarões porque eu vejo muita gente nadando com tubarão e não tem problema. Não, 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 não. Nadando com tubarão na jaula, né, Rael? Não, mas tem gente que nada assim com os tubarão do lado. Eu já vi. Agora com jacaré, eu nunca vi ninguém nadar com jacaré, não. Eu prefiro com tubarão porque todos os ataques de tubarão que eu vi é tipo, o tubarão vem vindo assim e pega a pessoa, o jacaré não. Ele vai paradinho assim, de nada. É verdade. Eu acho que ele ia morrer do coração. Não, eu vou mais no Rael porque tipo, o tubarão tem a chance dele não querer te atacar. Mas o jacaré, ele vai te atacar de qualquer maneira. Eu não sei. Só sei que tipo, o tubarão dá mais medo. Eu vou no tubarão. E detalhe, talvez nadar você consiga nadar pra fora do lago e fugir do jacaré. Agora do tubarão... É, isso é verdade. Vai estar no meio do oceano, né? Tem duas contras. Quando você nada do tubarão, você saiu da água, tá livre. Do jacaré não, o jacaré corre pra fora. Caraca, é meu. Só que o jacaré é só em lago. Então, é mais fácil de você chegar. Ai, não sei! Tá vendo? Ah, eu vou no tubarão porque tem aquele negócio que se você ficar paradinho na água, ele nem te vê, né? Como assim? É, se você não se mover, o tubarão não percebe você ali. Mas daí você afunda. Não, aí você tem que ficar boiando na água. Como que você vai boiar sem se mover? Não, se você parar... E tem um jeito de você ficar boiando em cima da água. Você sabe fazer isso? Eu vou aprender na hora. Então você não pode... Você ia morrer! Ah, mas eu vou no tubarão mesmo. Eu vou no tubarão porque vai dar um soco no nariz dele e sai correndo. Tá, eu vou ser do contra então. Eu vou no jacaré porque eu acho que, sei lá... Não sei, mano. Não sei, jacaré é muito... Sei lá... É tubarão mesmo. Tubarão, jacaré eu acho que não tem nem chance. E do jacaré é um dinossauro. Jacaré é um dracão. Você já viu a pele dele? É, cabuloso. É, fio. Ah, eu vou no tubarão com vocês. Vou no tubarão com eles. No tubarão eu tenho no tubarão aí, ó. E agora? E agora? Aí, ó. Deu a lógica, deu a lógica. 71% é do tubarão. Quase um milhão de pessoas foram no tubarão. O tubarão tem aquela questão, né? Se você bater no nariz, tem a chance dele te soltar. Agora o jacaré. É. O jacaré não solta não. O jacaré, ele tem uma trava dentro da boca dele porque ele não respira embaixo d'água. Então se você botar essa trava pra baixo, quando ele te morde, ele engasga e sai. Ah! Ah, o beguinho. Ufa! Ah! Ufa! Vai lá. Tem que aprender, pô. Ufa! Tá no descobritiano ele. Trabalha lá. Eu vou ser mordido assim. Ufa! Do nada assim. Vou apertar assim. Um negocinho do jacaré assim. De boa, né? Dentro da boca, dentro da boca. Porque eu sei onde que ele vai morder. Ele só vai morder a perna. Você preferiria usar uma roupa de esqui o tempo todo. A tradução tá uma bosta, tá gente? Tradução é português. Ou ir pra qualquer lugar com os pés descalços. Ah, eu vou descalço. O esqui é mó desconfortável, mano. Levando em consideração que a gente mora na Flórida. Não pode entrar, né? Não pode entrar no McDonald's. Não pode entrar pra comer nenhum lugar. Sem contar também que aqui é quente. Então como que ficaria o seu pé andando descalço? Você não ia poder, tipo, andar longas... Longas? Então, mas o negócio é que eu já andei com roupa de esqui. E é muito ruim, mano. É quente também. Eu tava morrendo de frio, mas eu queria tirar os bagulhos e ficar esquiando só de camiseta. É, eu também preferiria ficar descalço porque, tipo, é muito mais fácil. Porém, tem esses negócios, né? Tipo, é queimar o pé. Assim, lá em Aracaju, com sol quente. Como que seria andar descalço? Meu pé é calejado, Edu. Porque, assim, eu jogava muita bola na rua, sabe? É, também tem esse detalhe, né? O pé depois de um tempo ele fica... É verdade. Eu quero que se adapte com a situação. Por exemplo, aqui, quando a gente fica muito tempo lá fora, eu fico descalço de boa. Os meninos não conseguem direito, porque eu tô acostumado a achar um quente também. Então, pé descalço pra você. Pé descalço. Vou no pé descalço também, porque é muito melhor. E sem contar também que eu sou gordo, eu não ia ficar muito bom de roupa de esqui. É, ia dar calor. Eu ia derreter. Eu ia derreter. Tem essa... É verdade, eu tô confundindo esqui com mergulhação. E esqui é aquela roupa de neve. É aquela esbota que você não consegue mexer o pé direito. Nossa, descalços. Vem pensar, descalços. Vamo lá. Bom, pensei que... Muita gente, pessoal, prefere andar descalço. Muita gente. Pensei que ia dar outra coisa ali. Pelo amor de Deus. Hum, isso aí é interessante. Você preferiria ser o primeiro a escalar o Monte Everest ou ser o primeiro na Lua? Nossa. Eu acho isso tá fácil, né? Depende. Tem uns pontos positivos e negativos. Eu não achei fácil, não. É, não tem nada fácil. Ah, eu acho que eu iria na Lua. Tá, e se, sei lá, você ia ser o primeiro, o foguete podia nunca mais voltar. Você ia arriscar sua vida assim, ó. Vamos pra Lua! Ali... Não em cima. Sei lá. Se fosse numa situação de escolher, assim, tipo, tá ali as duas opções. Eu vou na Lua, mano. Eu ia na Lua. E se você não voltasse? Não, mas eu ia ter gostado de ir pra Lua. No Monte Everest eu também posso morrer lá, dar alguma coisa ruim. Eu acho que eu ia na Lua só pra poder ver lá de fora, assim, a Terra. Só pra saber se era plana mesmo ou não. Se os caras estavam viajando. Se era a loucura dos caras, se realmente é plana. Eu não sei, mano. É tipo, o mérito da Lua, assim, é muito mais top. Porque se você falar assim, ó, pisei na Lua já, e você? Verdade. É verdade. É um mérito boabo. Não é aquele seu amigo lá e fala, ó, eu fui, tá o brinquedo. Eu fui na casa de não sei quem. Eu fui não sei na onde. Eu pisei na Lua. Eu pisei na Lua, seu troço. Tá vendo aquela bola ali? Fui, eu fui, eu fui. Pisei lá. Fora que quando você volta de uma missão espacial, você é condecorado, ganha medalha, título... Eu ia colocar de papel de parede uma selfie na Lua. Meu celular ia ficar pro resto da vida, não acredita? Ia ficar assim, ó. É, tinha que ser a Lua, porém... É, eu ia pra Lua também. É, Monte Everest, tá fraco, tá fraco isso. Eu acho que... Aliás. Nossa. Será que seria com o novo iPhone aí, né? O novo iPhone! Ultra Wide, tá ligado? Ali você ia falar assim, nossa, a Terra é plana assim, só não tá plana porque você tirou com outra Wide, né? Ficou redondo. É, desculpa. A questão da Lua, tava pronto pra pensar. Se você vai na Lua, tem aquele negócio da gravidade e você pode ver também, tipo, é um lugar deserto. Agora no Monte Everest, você tem a chance de morrer só se você tentar subir, né? É, porque tipo, Monte Everest é gelado. É gelado e você fica sem ar, porque vai perdendo coisa. É, tem isso também. É, tem isso também. Ah, mas aí eu e o Rael, assim que já tá gorda, fica sem ar toda hora. Então nunca morre. Isso é verdade. Eu fico sem ar quando eu subo a escala aqui, você acredita? O cara... Ele precisa de um médico. Eu acho que eu já respondi essa pergunta em outro vídeo meu, mas... Você preferiria morrer no Monte Ártico ou queimar até a morte no deserto? Nossa, pesado. Pesado. Mas eu acho que eu tenho minha escolha já. Hum. E eu ia congelar, mano. Eu também, porque quando você congela, tipo, acho que vai congelando e vai parando de doer. Você nem sente mais. Sim. Sabe aqueles filmes, assim, que o cara, tipo, tem o dedo assim e vai... É, sim. É. E eu tenho horror a suar, mano. Ressuando é meu pesadelo. Eu estou morrendo, mas eu ligo pra suar. Não, eu tô morrendo, mas não tô suando, então tô de boa. Mas se bem que você acha que, pô, num deserto que dá pra me matar, o suor evapora, né? Os caras ficam secão, né? Minha pele ia ficar ressecada. É, você ia ressecar. É, nem a suar, não. Então eu já não sei mais. É difícil. Mas acho que eu vou no gelo. Eu vou no gelo. É, eu vou no gelo também. Eu também, eu... Eu vou no gelo. E vocês? Eu vou no gelo. Eu vou no gelo. É muito melhor. Aí, ó. Pô, dá uma lógica. E o gelo? O gelo é perfeito. Nossa. Quem que é esse? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara? Eu já estou escolhendo o Harry Potter aqui, ó. É. Ah, é aquela mina do... Ah, do Jogos Vorazos. Ah, nossa. Por que eu vou querer ser minha cadena? Pra que que eu vou querer? Tentar com uma de nego. Nossa. Harry Potter. Harry Potter. Imagina, meu amigo é bruxo. Sem sombra de dúvidas, Harry Potter. E tem 39%. Como assim? Pô, tem problema. Imagina o Tiffel, Edu. Chega assim, ó, Harry Potter, meu óculos tá quebrado. Óculos, reparo. Aí, ó. Essa daqui bugou. Essa daqui bugou. Não tá traduzindo, mas... Meu amigo Chris Brown, ele sabe inglês porque ele namorou. Uma americana, então... Por favor, Chris Brown. Então, basicamente ele tá dizendo, se você escolhe estar sempre atrasado ou sempre despreparado? Atrasado. 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 Porque se você tiver, por exemplo... Por exemplo, vai pra uma reunião. Você tá com tudo pronto. Só que você chegou atrasado. Se você chegou atrasado, você já caiu no critério. Mas aí você tá com tudo pronto, bonitinho. Aí você tá preparado. Fica melhor. Agora despreparado. Chegar despreparado. Chegar cedo... Se bem que você vai chegar cedo, então você vai poder se preparar. É, mas eu já fazia isso na escola e é horrível. É... Você chegava cedo, aí você fazia a lição lá na sala, tá? Aí você falava na pressa. Eu prefiro estar preparado. E atrasado. Mas sempre... Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Você sabe qual é o negócio? Sempre atrasado é uma parada muito pesada. Porque vamos botar aí em todas as situações. Imagina se você chega atrasado pra salvar uma pessoa que tá se afogando. Mas imagina se você chega lá despreparado e vê ela se afogando. E não consegue, não sabe nadar. Tá despreparado. Caraca, que difícil essa, mano. É, beleza. É, essa daí foi difícil. Eu tô atrasado. Você dá bom kill, né, velho? Eu prefiro atrasado. Eu prefiro chegar sempre atrasado. Tá, eu vou de atrasado também. Quem chegar despreparado não adianta nada. Maria vai com as outras. Não, eu vou no atrasado mesmo. É que eu pensei na situação aqui que eu acho que é... Já muda meu... Eu prefiro chegar atrasado. Vamos ver então. Eu prefiro chegar atrasado e o mundo concorda. Nossa, o mundo concorda. 82%. Velho do céu. É muito difícil, né? São coisinhas assim que a gente escolhe, assim, que a gente não sabe. E vocês, preferem comer... Deixa eu ver. Berinjela parmegiana. E lagosta. Não. As coisas não vai... Só pra saber assim, só pra saber. Você preferiria comer cocô... Ou comer cocô de diarreia? Nossa, cocô. Eu como cocô de boa. Eu prefiro ficar com fome. Nossa, velho. Tá. Vamos voltar ali que a gente tem que arrumar o monitor. Eu tô doido pra arrumar aquilo. Eu quero ver como é que vai ficar. Ah, você quer saber, né? Eu quero. Cadê? Já colocou um? Ah, tá aqui. Tá quase pronto. Tomei vergonha na cara e comprei finalmente. O quê? Olha, ó. Comprou o quê? Um monitor. Mas você já não tinha monitor? Não, amigo. Suporte. Ah, nossa. Tomei vergonha na cara e comprei finalmente, ó. Nossa, e comprei esse aqui também, né? É. Pra segurar a câmera. Um Wally. Mano, perfeito. Ficou perfeito agora. Copiei o Seven lá, né? Daquele jeito. Ficou louco. Agora só falta skill, né? Nossa, assim... Vamos devagar. Não precisa fazer assim. Acabou de acordar, já tá assim, mal humorado. Aqui tem TPM. Bom, Jorge Eduardo, agora que esse novo baguei. O Paulinho só foi lá ver se compra os cabos pra mim. Porque não tem cabo que chega. Nossa. Aí é ruim. Tem um cotidinho de um aí? Fala que tem. Tem. Tem na gaveta ali. Esse? Não. Do banheiro. Então o AirPods pode dar pra mim também. Se quiser. Mas, Lu, deixa eu te falar, eu quero fazer o teste hoje. Você me ajuda? O teste. Porque eu perguntei ao Paulinho, ele falou que não tem como. O meu não... O meu, por exemplo, meu Apple Watch, eu não consigo escutar música no AirPods e deixar o celular em casa, tá ligado? Não, ele não tem como. Nenhum tem. Ah, então não serve. Então não vai comprar? Um dia inteiro falando dessa merda. Eu ia comprar se desse pra fazer isso. Outra coisa também. Faz quanto tempo que ele tá querendo comprar as peças pro PC dele, Dudu? 50 dias. E ninguém me ajuda. Não vai comprar nunca. E ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, eu já te falei três vezes que você tem que comprar. Pro Rock, só passar que eu te ajudo. Tô de boa. O Aro vai, né, Aro? Será? Gente do céu, ficou muito top. Olha aí, seus monitores agora tão tudo juntinho. Eu posso mexer na hora que eu quiser. Só que eu acho que o melhor de tudo foi a câmera que agora tá ali em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver. E mano, desocupou muito espaço na minha mesa, sério. Antigamente ficava aqui o negócio do monitor, mano. Era muito ruim. Então, velho, agora tá perfeito. Perfeitinho. Câmera de live stream fica aqui, ó, pendurada. Os cabinhos tudo aqui pra carregar, né? E velho, adorei. Adorei. Mas galerinha, tá na hora de eu ir embora. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou já sabe. Deixa um like aí pra nós. Não esquece de comentar a sua opinião. Você teria vontade de ter aí um iPhone 11? Como é? Será que tipo, se você tivesse condição, se você quisesse comprar agora, você compraria o iPhone 11 ou não? Seja sincero, porque... Eu sei que vai ter um monte de gente falando... Não, eu não compraria porque eu não... Mas tem que ser sincero, entendeu? Se você tivesse a oportunidade de comprar agora, você compraria o iPhone 11? Ou você usaria pro resto da vida do seu celular? Tô brincando. Não é brincadeira agora, não. Agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.